Esta vez é uma situação em que descobriste que o amigo teu ou amiga era falsa ou falso contigo O que é que fizeste depois? Essa parte ai cortou essa parte de mim Eu vou cortar, é? Mas vamos continuar com as perguntas Não, de verdade, corta lá Vamos, vamos continuar com as perguntas Já, cobertaste? Vem! Olá, cheiai Maurício! Sejam bem-vindos a mais vídeos aqui no canal Quem não é inscrito, inscreva-se já E não esqueça de deixar o like Em dois amores para o vídeo de hoje, temos a primeira participação daqui do canal É uma opção muito especial para mim Então, vai deixando o seu like para vocês no canal Então, é isso que eu vou te apresentar Então, eu sou o Mikisa Tsouka Tenho quase 9 anos Ahn Yeah Ah! Sou amiga da Shai Então, é isso que eu amo e vamos ao vídeo E hoje, vamos gravar um vídeo de perguntas Como vocês saberem no título Umas perguntas Mikia Eu sei que vocês vão gostar Então, deixa o seu like Eu preparei essas perguntas E ela ainda não viu nada Por isso que ela é outro tipo que vocês vão gostar dessas perguntas Então, eu separei uns copos São 4 copos E tipo, cada copo tem papéis de cores diferentes Ou seja As perguntas vão entender As mais leves Ou seja, assim, não sei Até as mais As mais interessantes Então, tipo Ela Eu acho que ela pode escolher qual é a ordem Porque ela quer começar tipo, com as perguntas Mas quer começar com Com as leves Então, eu vou tirar as perguntas Vou fazer E ela vai ter que responder Então Primeira pergunta Hum Já, já deu para ganhar um robato? Já Doce Então E aí E aí E aí Com a vó Nessos Andam robar doce Por para outras pessoas Hum Outra pergunta Se não está antipatia por alguém Até o ponto de parar de falar com essa pessoa E aí Já Com certeza Qual é a tua melhor lembra sobre os tempos da secundária? Não sei dizer Mas talvez meu baile Ai, ai E aí Estava muito banida no baile Lembra? Não Qual é a melhor atitude que um amigo pode tomar contra ti? Bem, um amigo para começar E aí Não confunde amigo com conhecido Não sei o que Amigo de verdade É aquele que me conhece Sabe que eu faço isso, faço aquilo Eu não faço isso, não faço aquilo E por mais que tenha dúvida Que eu tenha feito algo Que me pergunte Então Um amigo de verdade não pode Aceitar que lhe digam uma coisa E tipo Fica Ela fez Não sei o que Ela tomou essa decisão E fica zangada comigo Sem Sem perguntar Sem perguntar Vai me perguntar Fizeste isto Fizeste aquilo O que que aconteceu na realidade Então E aí Qual foi a maneira mais absurda que se inventaram sobre ti? A mais absurda que se inventaram sobre ti? Sim Ou absurda Pode não ser a mais absurda Mas me entregue sentido Como? Como fizeram isso? De novo Eu Teve uma vez E aí Teve uma vez Que Eu tinha uma amiga Que estava na escola Na secundária E tipo Ela guardava dinheiro na Na capa Então Acontece que Ela pediu-me para eu pegar o telefone dela Eu peguei o telefone dela E de repente Quando eu estou a lhe entregar Tipo Passou de outras mãos Não sei o que E tipo Depois entregaram a mim né? Então Eu fui a última a pegar Então desapareceu Desapareceu quinhentos miticals daqui Que era para comprar tiquete Para uma festa Da escola Então disseram que eu Que levei quinhentos miticals dele Enquanto que festa dele Bem Eu não tinha problemas Tipo para pagar Então disseram que eu levei Os quinhentos miticals Começaram ali a falar Que eu levei Que não sei o que que eu roubei E ele Foi muito absurdo Porque Passou de muitas mãos Mas Chegou a mim Eu é que roubei Por que que o lobo estava dizendo a mim? Não está perguntando As pessoas só fizeram dizer a mim Então É assim Outra pergunta Você disse que Você foi melhor de comer comida do teu cão Ou do teu gato Não Que eu levei É assim Eu não sei o que Que eu levei Não Uma coisa importante Que eu não me darei a gente Uma coisa importante Que eu não me darei a gente Eu acho que é Meu jeito de ser Tipo Concordo É muito espontânea A tua gargalhada É incomparável Já cabulaste para uma prova? Já Quanto foi a disciplina? Agupecuária Qual foi o abelido mais vergonhoso que já te deram? De qual cunha? Mais vergonhoso que já te deram? Não sei Não posso dizer Não posso dizer Todos os chamam de Megui Daguit Todos os chamam de Daguit Mas Não sei dizer Outra pergunta Daí se vejo uma situação em que descobri que o amigo teu Ou amiga Era falsa Ou faz o conteúdo O que que fizeste depois? Por incrível que pareça Eu não fiz nada Mas já descobri Like muitos Mas não fiz nada Acho que até hoje em dia Já não falo com eles É verdade É a melhor pessoa A tomar Esquece da pessoa Vou deixando muito like aí Seu amor Já vos indicas a abrir uma festa? Não Não Hum Ei Na verdade Nunca fugiu Na verdade Pedir sempre é a melhor solução Não gosto de descobrir Eu peguei né Outra pergunta Quem são os teus afixados do whatsapp? E por que são eles? Pois não dizer nome Pronto Questão da cidade Mas por que que são eles? É... É só porque são pessoas especiais maneiras Estão escolhendo fazer uma cirurgia plástica para aumentar ou mudar alguma parte do corpo? Qual seria? Olha Talvez no passado eu queria Eu gostaria de mudar algo no meu corpo Porque eu não tinha autoestima Não estava se confortável com o corpo que eu tinha Mas atualmente não 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 sei Talvez Acho que sim Normal Super normal Uma data importante para ti Por que? Uma data importante para mim Dia 14 de junho Por que? Porque eu conheci uma... Sou uma amiga na verdade Muita pessoa para mim Uma amiga que foi mesmo Que é na verdade Uma... Como é como o segundo pilar na minha vida Que me aconselha muito Que ajuda-me muito Tipo lá Não me dá dinheiro Que isso aqui me agorou muito O iniciar Que isso aqui me agorou muito Você fica tipo jo Até hoje eu não acredito Eu sempre me agradeço bem Sempre Pois eu não me o iniciar Até que iniciar Não me não Iniciar Não me agorou muito É Não sei Espera lá Oh tá bom Não me daria em que tu já descobrisse que ela faz contigo Mas tu nunca quiseste falar Tipo dizer Eu descobri que isso Mas eu não vou iniciar Não sei se quiser escrever Se você quiser escrever Você vai me dar os palos Já Mas é difícil eu escolher Diga Uma Uma iniciar sou De uma pessoa De uma mulher Porque como eles também são faz Ah Mas espera lá Não sei Qual é o nome que eu ia dizer Não sei qual é o nome que eu ia dizer Então Diga inicial Sim, sim Uma inicial Vamos para H Ok H H H H H Ok As perguntas é só a determinar Em que momento da sua vida, desculpe se você tinha aceitos? Desde pequena Desde pequena, desde primária Qual é a coisa mais estranha que eu faço quando eu faço assim? Qual é que é uma coisa estranha? Ou que as pessoas consideram que eu não sei quando eu faço assim Mas é porque as pessoas veem que você faz assim Que? A sério Não sei Mas é normal, por que? Não sei, eu não tenho nada na cabeça Como tem que saber, eu não sei das perguntas Então ela só está pensando agora Como antes foi o teu primeiro beijo? Eu tinha Sexta Espera lá Acho que eu tinha dado seis Tocatou Tocatou Já usaste drogas? Não Não Qual é a tua data? Ano e mês de nascimento? Dia 6 de maio de 2002 1 Dois Já te veste depressão hoje? Já te sinto deprimida? Sim Sim Já te sinto deprimida? Sim Já traíste? Sim Te arrependeste? Nunca traí Acho que isso é feio É feio É feio, muito feio Muita justificação Já Já recebesse no dia Já Então Xai Mouris Então Xai Mouris Esse foi o mais vídeo aqui no canal Espero que tenham gostado das perguntas E aproveitar onde comecei Deixem muito, muito, muito like rumo a 300 inscritos Compartirem o canal dos meus vídeos e dos meus vídeos Assim são os felizes daqui do canal E muito obrigada pelo amor e carinho Espalhe amor e positividade Tchau